Eu preparei uma equaçãozinha aqui pra ficar mais didático, o que eu vou mostrar pra vocês. Bom, emprego, que é o que muita gente busca. Emprego gera salário. Com salário, você tem dignidade. Com salário e dignidade, você tem outra coisa chamada imposto. Você paga imposto, os impostos. Com os impostos pagos, você tem o assistencialismo público. Essa verba mesmo, o assistencial, o auxílio emergencial, vem de onde aquele dinheiro? Vem dos impostos que os trabalhadores pagaram, os trabalhadores do Brasil. Com esse dinheiro também dos impostos, tem um serviço público. Hospitais, escolas, obras de infraestrutura, o asfalto da sua rua, a hidroxicloroquina, as UTIs, os respiradores, tudo é comprado com isso aqui. É mantido através do serviço público, tudo comprado com imposto. Então eu posso dizer que emprego mais trabalho, mais salário, é igual ao imposto. E posso dizer que os impostos é igual aos serviços públicos totais. Se nós tiramos os empregos das pessoas, tiramos os empregos dos trabalhadores, da iniciativa privada, como é que vamos manter o poder público? Não tem como manter o poder público? Não tem como manter o poder público? Vai pôr todo mundo para a miséria, vai todo mundo, todo mundo, não vai para o mesmo barco não, vão para barcos piores. Então, senhoras e senhores, aqui é a minha manifestação didática daquilo que eu acredito que tem que acontecer com a nossa cidade, com o nosso estado. Construir hospitais de campanha, ampliar os sistemas de atendimento à saúde, estar atualizados com os sistemas de tratamento, valorização dos profissionais de saúde e o trabalho. Trabalho é dignidade, trabalho é geração de renda e trabalho é o que precisamos para o nosso povo. Então, vamos lá, vamos lá.